Fala rapaziada, é isso aí, mais um videozinho react pra vocês e hoje eu trouxe aqui meu amigo Yuri, grande Yuri Presente aqui hoje diretamente da Benz Mafia, ele que cultua carros assim como eu, cultua motos assim como eu Inclusive temos, né, além dele fazer parte do clube também do Anabolics Crew Ele também faz parte desse conceito tudo automobilístico e vem crescendo muito aqui no Rio de Janeiro Ele é o fundador de uma das maiores empresas de preparação de carro aqui no Rio de Janeiro A Raceworks, não é isso? Isso aí Que inclusive também faz parte da sede do clube do Anabolics Que fica aqui na Barra da Tijuca, no Posto Ipiranga, no Elepantinho Quem quiser um dia vir visitar e conhecer, seja muito bem-vindo na Goração agora em janeiro Não sei que dia tá indo ao ar esse vídeo, mas se ficou antes do dia 21 de janeiro Fica ligado, se for depois pode colar que você vai ser bem recebido Tem um shopzinho grátis lá, não tem? Tem de tudo, corta cabelo, prepara carro Vou botar um Waze grátis também na Barra 6 E é isso, hoje a gente vai trazer um tema muito legal, tá? O Yuri é um grande amigo meu, de alguns anos já Não é de infância Mas o que fez a gente ficar um pouco mais próximo Foi exatamente esse lance que a gente tem em comum da infância E o bairro também, né? E o bairro, isso que eu ia falar A gente nasceu mais ou menos na mesma época, né? Ele é um pouquinho mais velho que eu, mas pegou a mesma faixa etária ali da galerinha E quando a gente se conheceu, a gente descobriu que a gente morou no mesmo bairro Que é o bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, Zona Norte É, eu morava no Largo da Segunda-Feira E tu morava? Eu morava um pouco mais perto do shopping ali Bem na Tijuca ali, no centrão da Tijuca ali Perto da Praça São Aspenha, mais referente Que a galera conhece E tem muitas coisas que a gente tem, que a gente sempre fala e comenta Que tem muito em comum Que eram moda Ou eram... A nossa adolescência É, ou eram algo super desejável Ou algo muito ostentativo Ostentação na nossa época Que a galera gostava Que a galera se amarrava E a gente viveu isso, né, Yuri? Eu acho que esse termo ostentação nem existia na época Nem existia, era Era o que estava na moda Era o que a galera queria ter Porque o que o cara tinha, ele era um brabo, né? Se ele tinha um relógio, um tênis, um celular Alguma coisa que era da moda Era o kit CG Era o kit da época, né? Kit CG, como em geral Se tivesse na escola esse kitzinho, é E a gente estava um dia debatendo aqui sobre isso Relembrando essa época da escola A época da... Época golden era dos anos 2000 Eu sou de 92, tá de quem ano mesmo? 90 Então, é... A gente quando estava na fase pré-adolescente, pré-adolescente Já era anos 2000 A pessoa já não ter nascido Tem essa contagem aí Antes que vocês... Ah, mas é 90 Não Então, porém, a gente foi adolescente Quando se deu por gente Quando aprendeu o que pipi Na hora é só pra fazer xixi É, que aí você começa a querer se arrumar Pra chamar a atenção na garotinha Você começa a... Já era os anos 2000 Já era os anos 2000, tá? Botando pra vocês em contexto Quem tem mais de 25, 26 anos Vai entender já de cara o que eu tô falando Se você tem menos de 25 anos Vou te colocar num contexto, tá? Em 94, 1994 A internet veio para o Brasil Tá? Em 94 a internet veio para o Brasil de forma discada Não existia banda larga ainda no Brasil Muito bem lembrado Muito bem lembrado O celular veio em 92 No ano que eu nasci Só que era um celular empresarial Com antena via satélite Pouquíssimas pessoas tinham E só empresários Eu lembro uma coisa importante O primeiro celular do meu pai Não sei se é esse que você tá falando Era um Motorola Na época operadora que não existe mais Era a Telefônica Telefônica Que virou outra, né? Então assim Eu lembro que meu pai andava com o celular Na pochete Na pochete E mais duas baterias Porque a cada duas ligações Esse veio um pouquinho depois Ele morria É, ele morria É, ele morria Esse é maior Esse é aquele de violão Eu acho que eu tenho uma foto aqui dele Que é zero portátil Vamos dar uma olhada aqui Ó, pra vocês terem noção Na nossa época Era isso aqui, ó Celular Como começou? Foi isso daqui, ó Esse Esse daqui já era mais ou menos Do que o teu pai tinha É a primeira foto É a primeira foto Esse aí, né? Esse aí que meu pai teve Esse é o celular que a galera Começou a ter Não, era coisa Poderia ter, né? Mas era coisa de rico, né? É, que uma antena Não era uma parada que qualquer um tinha, né? Essa antena monstruosa aqui E só aparecia um número na tela Era analógico É, não tinha nome Não tinha como gravar na agenda Não tinha, não tinha nada disso A gente tinha uma agenda Agenda eletrônica Ou anotadinha Eu lembro do meu pai Ele abria assim Olhava o telefone E ligava Mas o primeiro celular Acho que foi esse aqui, ó Primeiro celular Ou telefone móvel Ali, o desviolão ali Esse É esse aqui, ó Esse? Esse aqui Parece um interfone De apartamento É Deixa eu ver se dá pra abrir ele melhor Aqui É esse aqui, ó Esse foi o primeiro telefone Criado No mundo Tá abrindo Aí É, vai dar pra ver Olha o tamanho da proporção pra mão ali Segurando É, olha aqui Essa é Parece um desdolo Grande pra trás Acho que talvez a bateria, né? Tá lajota de fazer É, vamos que os caras viessem te roubados Jogavam no cara E como? O cara nem roubava Ele nem sabia o que era isso Pra roubar o quê? Não sei que porra que é essa Hoje em dia Não parece um rádio militar Aquele da guerra Mas aquele que o cara anda com transmissão nas costas Deixa eu botar essa câmera aqui Pra baixo Peraí Esse foi o primeiro celular Mas não foi celular anos 2000 Não, não O celular Esse ano de 2000 foi assim Esse é o primeirão Primeirão Anos 2000 Eu acho que começa naquele ali Que eu te falei Que meu pai teve Esse aí vai aparecer bastante foto ali Ali embaixo tem o ícone Que é o Startup Ali Isso aí na época Esse era o luxo Tinha vários tipos de celular Eu lembro que tipo assim Na época Meu pai comprou o outro Que era mais funcional E meu tio comprou o mais caro Que era esse aí Aí tipo assim Meu tio era a referência Do cara que tinha o celular mais top Não tinha joguinho Não Não tinha nada Esse aí eu acho que já salvava A agenda Telefone móvel Não, era o que tinha E o flip Eu lembro que hoje em dia Pra gente é o touch É o celular Quanto mais tela tem Então na época Era o flip O flip é porque Tornava ele compacto E seguro Eu tive esse aqui Já um bom tempo depois Esse aí Tinha lanterninha Não tinha lanterninha? Tinha uma lanterninha E tinha um joguinho Ali embaixo ali O azulzinho Ali Esse aqui Eu tive esse aí também Esse aqui é o joguinho Esse na escola A mulherada ficava doido Doido Pedido emprestado pra jogar Mas tem um antigo Não sei se é Panasonic Ele era mais compridinho Tem um grosso Tem um grossão É o maiorzinho Que é bem mais velho Não, não Mas eu acho que tem uma referência Do que eu peguei Era Nokia Agora Esse daqui Virou a moda Monstra Uma lembrança boa Do V3 Que eu tenho Tinha o V3 Prato E o V3 Preto Sim Aí tinha a diferença É que o V3 Black Ele filmava Tem um VGA Ali, chão Aqui Raramente tu conseguia salvar Uma foto dali O bagulho de dia Se tu abrir Deve ser tudo pixelado Mas era onda Tem um celular que filmava 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 Dava três filmarem Aquela memória Esse celular mudou Mesmo a geração Porque ele veio O flip com câmera Né? E com design Mais moderno Ele é um pouquinho Mais slim E olhando Que ele veio A onda De botar O celular Literalmente Para mostrar Que você tinha Um V3 De botar ali Até a capinha Que pendurava No clipe Todos eu acho Que tinham Mas era a onda Ter Verdade Eu tive isso aqui Também Aí tem uma evolução Ah, ali O gradiente do meio Ali Deixa eu ver Aí É, vamos ver É Vamos ver O V3 É, o V3 Esse é o Black Esse é o Black Esse era o Piper É O ataque Veio antes dele Acho que era Era bem Bem O que eu faço O botarolinha Era mais válido Foi esse Eu nunca tive O que eu acho Que isso era a referência Tinha o Samsung Olho azul Era tipo esse LG Que tinha uma bolinha azul Tu lembra? O azul Do olho azul É É legal Pra quem não conhece Pra quem não pegou Essa geração Vê a evolução De boa parada Foi ó Tipo o celular Não tinha câmera Eu lembro Depois dele veio com câmera Ó Tipo isso aí É um Samsung Que não tinha câmera Mas era caro Ele tinha essa bolinha azul Que era onda Fica estranho né Eu tenho uma lembrança Vaga desse celular E sabe o que era mais bacana Tipo eu pedi um celular Pra minha mãe Pra um amigo do meu colégio Não tinha esse Essas coisas Hoje em dia você fala O celular tem umas boas coisas só Que é um yes Mano É Antigamente todo mundo Tinha tudo Quando eu tinha pro celular Tinha o Gradiente É o Gradiente Tinha muitas marcas Hoje em dia Tô meio monofilizado mesmo Tem a Valeu isso Tem que quebrar pra bom Eu lembro que eu tinha Sei lá As vezes dá uma ponçadinha Pra quebrar meu celular Pra eu trocar Porque eu não quebrava Não estragava Eu lembro desse Eu tive esse aqui também Esse tinha a Lanterninha Esse tinha o joguinho Da caixinha Que tu empurrava Block block breaker Não era É o da caixinha É o da caixinha É o da caixinha Essa é a mais verdinha Essa é a caidassa Aí começaram a vir os de Tipo MP3 player É a geração dos celulares Que tinham Tinha musiquinha Aí o diferencial era ter música Aí que tá bem misturado Inclusive Isso era um item de ostentação Nos anos 2000 Isso MP3 player MP3 Na verdade começou Porque eu tive Não, como lá no passado Lá no passado Quando eu comecei a ouvir música Meu pai me deu um Walkman É Eu te falo até mais Não era muito a nossa A gente pegou o finalzinho disso É tipo uma agulha Que meu pai usava Que ele me deu Mas aí eu vou te falar Meu pai já tava no Discman E eu E ele me deu o Walkman É, é isso aqui É, tocava a fita É até bonito É, bonitinho Com as espuminhas ali Achei aquele amarelinho ali Marca bem Sobe ali Esse amarelinho É isso aqui É isso aqui É isso aí Botar a fita ali dentro Tinha FM Eu ouvia muito mais FM Do que a própria fita Meu pai me deu esse daqui Exatamente isso Nossa, cara Esse é clássico, hein Até bonito na foto Acho que eu compraria Um retro desse hoje Eu também compraria Muito irado, né Essa maneira Vai dentro Eu gostei Walkman Que tinha cassete Pum Quando os moleque Não tiravam a fita Pra fazer chá A gente conseguiu Lembra que tinha que Enfiar a bica E rodar a fita Às vezes dava uma embolotada Na fita lá dentro Pra galera que não conheceu Uma bica de cada lado Pra girar Pra esticar a fita Bota uma foto Bota uma fita cassete Pra quem nunca viu Uma fita cassete Não, tem gente Que eu nunca vi O som Ele tem que saber O que é isso Bota aí Ali Ali É com cá Ou? Nem sei A gente pode escrever É com cá Sete Aí Isso Pronto Aquela coloridinha ali Isso É que você podia gravar Ela e escrever O que era Ou então você comprava A fita cassete Igual Já comprava CD Na loja Depois do Walkman Vem o Discman Isso Aqui Ai Quem dia Ali embaixo Tá certo Quem tinha esse daqui Já era um nívelzinho Mais playboy Agora eu vou te falar Qual era o diferencial Ih, ali embaixo Tem uma peça Ah, não, não Lembra do que era Só FM O peladinho Caidão Transparente Eu tinha um Que era meio azulzinho É Não, mas aí O diferencial desse Caraca, o Sony Meu Sony ali Eu tive Meu pai me deu um desse Era uma porcaria Porque meu pai Ficou com o bom Que o dele Não pulava Pra galera entender O grande diferencial Do Discman Da época O que era mais caro Era o que não pulava Era o anti-choque Anti-choque Porque tu largava ele Na cintura da rolé de skate Pô, batendo no buraco A música Tum, pulava Então Fazer corrida também Galera fazer cooper Na rua E colocava ele Fenduradinho Se fosse o que não tinha Anti-choque Que era o mais baratinho Do camelô Não ouvia música Não ouvia música Só ouvia parado Só ouvia parado Só ouvia parado E o legal dessa época Era o que? Você ter o Discman Era legal Mas aí você só ouvia A música que tu comprava No CD Mas o legal era Quando veio o MP3 Quando veio o MP3 Porque o Discman Você era obrigado A ouvir o disco Que tinha O CD de mim Disco do Red Hot Ele pega Aí eu peguei O CD Ou o estoginho Estoginho de CD Estoginho de CD É isso aqui que tu tinha Esse é, cara Esse é muito velho Esse é muito horrível Olha, tem até o botão Manual Eu vi que ele já tá judiado Até na foto É Mas o mais judiado Era o melhorzinho Sempre Ali é um vagabundinho Embaixo Aquele baratinho Ali Putz Eu pegava emprestado Daquele ali Bota ali Caraca Eu pegava muito emprestado Esse azulzinho Eu tive esse azul Esse é a Sony, né? É Eu tive esse azul É, se tu for ver Aquele símbolozinho Ali da música É o mesmo que vem Na telefone Que é a mesma pegada De música Walkman E tal Não sei o que Vê como é que a Sony Sempre tá na frente Das baradas Com esse valor Bom, aí depois Veio o MP3 Player Quem lembra disso aqui Isso aqui é anos 2000 É anos 2000 A gente fez uma progressão Nos anos 80, 90 E aqui é anos 2000 Total Isso aí Aqui é anos 2000 Full Pesado Isso daqui Quem tinha isso Iam 128 Era 1512 154 Era Já foi a memória de PC É Só que não era a mesma coisa Não, veio muito menos memória Cabia muito pouca O cara que O cara que era o mais sinistro Tinha esse com mais memória Mas não existia um giga na época Tinha um giga Não Era 54, 128 Era 156 1512 Era o top Aí eu lembro que o meu Era mais ou menos Acho que era 128 E tal Não lembro que o meu pai me deu Só que eu gostava muito de rap Desde criança eu gostava de rap E tal E se eu votasse Três músicas do Racionais Acabava a memória Então era assim Eu tava lá tipo no colete Aí encontrava Eu encontrei o Léo O que que tem de música Do teu MP3 Aí pô mano Tô aqui com o Red Hot Tem Blink Tem de Bob E MC Potter Aí troca o meu Aí ficava comigo Houve um pouquinho de rap É mesmo Verdade Eu fazia isso também Mesma coisa no celular também O celular que é pouca memória pra música nessa época E eu ficava com os amigos na classe falando Ó, eu baixei ontem lá no meu computador Música X, X, X style Tu baixava a música do quê? No Torrent No Torrent? Eu baixava naquele Xareada Xareada Emule, 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 emule Limeware Baixava no ar Limeware e o emule Exatamente Eu falei Torrent porque veio na cabeça Mas era emule e Xareware Entendeu? Aí eu avisava o que que eu ia Entendeu? Bássica, né? Eu vou botar amanhã Pra ficar ligado aí Pra ficar ligado pra chegar A gente ia trocar alguma coisa Muito foda Vocês lembram que o fone disso era muito ruim Que era do Carmelô? Era bem ruim Foi legal Funcionava Mas o fone machucava a orelha Era muito ruim Tinha que comprar o fone outro lugar Mas aí a gente não tinha mais dinheiro Aí depois vê isso aqui, né? Na verdade, em paralelo a esse mercado A Apple já lançou alguma coisa É, né? Tinha os iPodzinhos, né? Tinha esse daqui Isso aí iPod já? Não, isso aí é MP3 player Ele gritou no iPod É MP3 player Bota, acho que procurar iPod Todas as gerações Acho que vai dar uma Deixa eu ver Logo depois que vê essa moda Bota iPod, evolução do iPod iPod 1 Ali, ali, ali Esse é bem velho mesmo Esse é o velho Ali embaixo Eu tinha um desse Vai por lá Esse Esse era um iPod Do lado Que é a mesma geração Daqueles MP3 player Só que era da Apple Não tinha tela Você não conseguia ver a música Que você estava ouvindo Estava ali atrás O on e o off era de deslizar Botava no USB no computador Botava Cabia um pouco mais de música Porque era tipo Um de 512 Mas eu lembro que a onda mesmo É quentinho de tela Que é esse daqui, ó Ali do lado da foto Tem alguma geração Esse aí Isso aí Só que eu acabei de ter quatro Tem que passava vídeo Esse passava vídeo também É, isso era muita instantação Que também tava o volume girando assim É, isso era a instantação É, por um moleque na escola Que tinha, mano É, esquece Eu não tinha essa porra Não esquece Ali em cima tem algumas gerações dele ali Aquela fotinha ali tem uma hora Porque efetivamente Muita gente não se ligou O iPhone 3 Que era aquele que atrás É de chapinha Tá ligado? Antes de ser celular Ele era iPod Era isso aqui Não, não era assim não Bota lá em cima iPhone 3 Como é que era, né? O iPhone 3 O iPhone 1 O iPhone 3 GS Olha lá Ele antes Ele era tipo assim Exatamente isso aí Só que você tocava música Aí a Apple evoluiu E fez a parada virar um Pode crer E ela fez várias variações de iPod, né? É, é Tem uma porrada de variação dela Mas era onda Era onda demais O item ostentação máxima Era uma questão de música Mas eu nem deixei o iPhone Esquece o iPhone Era esse aqui Porque hoje em dia é baratinho, ó 99 reais Tu compra um É, mas esquece, né? Porque era muito dinheiro Era muita grana Era muita grana Eu até preciso até A Apple da Faz, iPod Ali tem meu avô Aqui, ó Aí, clica aqui Pode sim, pode sim É aquela que ele Olha eles aumentando ali, ó Esse aí Olha lá O basicão Que era o shampoo Que você não vê nada Aí tem mano Já teve com a telinha Ah, e pod touch É, pod touch Esse é um Eu nem sei o que é Aquele ali Não é isso Eu nem sei o que é É Posterior a isso Se você era um cara Que cuidava da sua imagem Se você que era um cara Que cuidava da sua imagem legal Vou ver se tem a memória boa Óculos Cara, tu me fez lembrar Uma parada muito boa Você lembra dos óculos Com MP3 Player? Com MP3 Player Eu vou te falar o nome do óculos Qual? Era o Oakley Thump Pro Thump Pro É, moleque Esquece, também cabia pouca música Mas, meu irmão Tudo com o daquele que a lente levantava Cadê? Eu acho que vai ter que botar o... É, eu vou botar Oakley Thump O nome É Oakley... Acho que era Thump com TH O que é o MP3? Deixa eu ver se vai achar Esquece! Olha isso! Que isso, voltei no tempo Cara, é esse daqui Esse aí é um similar, né? Esse aí é um... É um... Não, não é o... Ali, Lilia, essa foto preta Que isso! Nossa, que isso! Parece uma foto melhor Na verdade, aquele ali de cima É o de cima Que pra mim foi o marcante Esse Mas aí tem a foto embaixo Isso aí? Caralho, esse era... Isso aí, isso aí Eu tinha um amigo no colégio Só que tinha Era muita onda, esquece Isso era muita onda A lente também levantava A lente levantava Isso era a ostentação máxima Nos dois linhos, velho Esquece, Juliés Esquece, esquece Geral demais Não tinha uma porra dessa Tirava a mão da mão Era um desse aí no rosto É, qual que é o óculos da Oakley? Esse era o auge Como é que era o kit? O óculos do kit da Elva Era isso aí na cabeça Que tem o bonezinho da Van Dut Leva disso? Eu acho que vou fazer outro vídeo, mano Porque já tá com 20 minutos esse Pode falar um de... Pode falar um de... Pode falar um de... Só dessa do kit da época, né? A crise era onda, hein? Aham Ponteiro tempo Rapaziada, esse foi alguns itens De ostentação Em questão de música E celulares Dos anos 2000 Tá? A gente vai continuar esse papo aqui No próximo vídeo A gente vai mostrar pra vocês O Outfit A ostentação máxima Dos anos 2000 O Outfit Como a galerinha se vestiu Eu acho que esse vídeo Resumiu ao perrengue Que a gente passou Pra ouvir uma musiquinha É Então fica ligado aí Que a gente já volta Já com mais um vídeo Pra vocês De ostentação dos anos 2000 Prado A A A A Penal A A A A A A Obrigado.